Ô Daniel, eu tô fazendo um Romestudio aqui, meu, eu queria saber qual que é o melhor microfone pra voz, meu, quero gravar voz, qual o melhor microfone pra voz? É, bastante gente pergunta aí qual que é o melhor microfone pra voz, quero fazer as gravações de rap, de trap, de funk, de rock, isso que lá, eu quero saber qual que é o melhor microfone pra voz, assim. Aí a resposta que eu dou pro cara é sempre a mesma, quanto você quer gastar? Porque assim, você sabe que um microfone existe, não existe um padrão de preço pra microfone, um microfone pode custar tanto 12 reais, quanto custar 200 mil reais, deve ter um microfone nem 200 mil reais, certeza. Mas vamos lá, você quer fazer uma gravação de voz, certo? Então, existem alguns padrões de microfone, que é o dinâmico e o condensador, o mais indicado pra gravação de voz é o condensador, por quê? Eu não tenho um aqui agora, mas eu vou colocar na tela aí pro céu, pá! O microfone condensador, ele geralmente tem uma sensibilidade muito maior do que os microfones dinâmicos, eles geralmente, por serem mais sensíveis, eles precisam de uma alimentação a mais, então sempre que você vai ligar um condensador, você, quando você vai na sua plaquinha lá, ou na sua mesa de som, vai ter um mais 48 volts. Geralmente são esses tipos de microfones que precisam dessa voltagem a mais pra poder trabalhar. E existem dois tipos de microfones condensadores, que são esses que vocês estão vendo aqui, que geralmente é usado pra gravar voz, pra usar como sala, pra pegar violão, às vezes também. E esse exemplo é o que ele tem uma cápsula maior, então se ele tem uma cápsula maior, ele vai ter mais sensibilidade aos tons graves. Então se você quer pegar um violão com mais corpo, com mais grave, você usa esse tipo de microfone com a cápsula maior. Outro tipo de condensador é esses fininhos aí que eu mostro na tela aí agora, que geralmente eles são usados pra gravar. Eu uso pra prato, que eles são mais direcionais, né, pelo corpo ser um tubinho, a angulação dele é menor, então ele vai ser mais direcional, quanto maior o tubo, menor a angulação. E eles são usados, eu uso aqui pra prato, então quando eu quero direcionar o microfone, que tem a cápsula menor, então ele vai ter um filtro natural das frequências mais graves. Então pra prato ele é perfeito. Outra aplicação pra esses mais de tubinhos são os shotguns que eles chamam, né, que é... Que usam muito pra filme, vocês veem um set de filmagem, ele sempre vai ter um microfone lá no alto, que é um tubão assim, que fica sempre direcionado pro cara que tá falando. São microfones usados pra não pegar muita ambiência, pra não pegar tipo tudo. Aí beleza, agora você sabe como é que funciona um microfone condensador. E eles são mais indicados pra gravar voz, por quê? Porque a resposta de frequência deles, isso tem que pesquisar na hora de comprar um microfone, ver a resposta de frequência deles. Geralmente, os microfones condensadores, eles tem uma resposta de frequência mais flat, então ele vai pegar tanto os agudos quanto os graves. Diferentemente de um Shure 57, por exemplo, se você pegar aqui, pegar a internet aqui, ó, vai tá na tela aí pra vocês. Ó, eu coloquei Shure 57 e Response Curve. Então, ó, você vê aqui que naturalmente no Shure 57, ele vai ter um boost a mais aqui nos agudos, então ele é um microfone mais agudo. E ele tem meio que um filtro aqui nas frequências graves e subgraves. Então lá pros 200 Hz ele começa, ele começa já a filtrar essas frequências. Não é muito recomendável pra voz, talvez pra uma voz feminina, que não tem tanto cor, que é uma voz um pouquinho mais aguda. Uma voz masculina já é recomendável um que tenha uma resposta mais os graves, um pouco mais flat. Então às vezes essa curva pra cima aí que você tá vendo nas frequências agudas, pode ser que não seja muito bom, pode ser que seja um problema pra você na hora de fazer a mixagem. Aí vai chegar o maluco lá que vai entrar na porra do Mercado Livre, vai colocar lá microfone condensador e vai se deparar com esse microfone aqui. O famoso, que agora tá muito famoso, o BM800, não sei que marca que é. O microfone mais famoso do Brasil, talvez, que é esse BM800 que todo mundo tá querendo comprar. Porque assim, você olha assim, porra, ele é bonitão, ele tem um, né, porra, ele tem uma presença assim, ele é meio fosco assim, aí o corpo dele é dourado, bonitinho e tal. Aí você vê o preço, nossa, 120 reais? Caramba, meu! Qual que é a mágica desse microfone aí? Aí veio um amigo meu, ele perguntou se era bom comprar esse microfone e eu claramente falei que não. Porque, mano, o bagulho custa 120 reais. Não é possível que vá ser bom esse microfone, sendo que tem microfone da Shure, da Sennheiser, que custa um 3 pau. Então não faz sentido ter um microfone de 3 pau, um microfone de 120 reais e eles serem equivalentes, terem uma qualidade equivalente. Até que eu peguei uma mixagem de um amigo meu, que ele gravou na casa dele, e ele gravou com esse microfone. Aí eu recebi os arquivos. E eu vou te falar aqui que eu não tive um problema que eu tava esperando, que era ruído. Não tive ruído. A curva de resposta dele, não sei como é que é, vou até procurar aqui. É, pelo que eu vi aqui, ele dá um boostzinho aí nos agudos, mas é isso. Então assim, eu tive um pouco mais de dificuldade na hora de limpar as frequências desse microfone, mas nada demais, assim. E assim, cara, o resultado ficou até que consideravelmente bom, assim. Não ficou um negócio nojento, assim, pra um microfone de 120 reais. Aí você pergunta, então, Daniel, por que que o microfone custa 120 e o outro custa 3 pau? Bom, a gente entra numa parada, que eu até recomendo que você pesquise mais sobre isso. Um cara que eu recomendo muito é o David Kadoca, ele trabalha na Shure hoje. E ele, mano, ele é o cara que eu conheço que mais manja de microfone e de áudio, assim, na vida, assim. Ele é o cara, ele é tipo o mestre dos magos dos microfones. Ele foi representante comercial das duas maiores empresas do mundo de microfone, que é a Shure e a Sennheiser. E por que essas são as melhores? Elas têm a melhor qualidade de áudio? Se você ouvir um BM800 e um Shure, você vai falar, nossa, que diferença, hein, meu? Então, provavelmente você vai ouvir uma diferença, mas não uma que justifique 120 reais e 3 mil reais. A real diferença é a construção desse microfone. Esse microfone, provavelmente, é todo feito de plástico. Essa gradezinha aqui dele, a cápsula, com certeza vai oxidar em, tipo, um ano. Esse microfone, cara, se você se durar um ano, você é um cara de muita sorte. Porque, assim, ele vai estar recebendo voz, então, vai estar falando, vai ter cuspe, vai ter saliva. Saliva e corrosiva, então, vai destruir seu microfone em mais ou menos um ano. Mas, assim, se você tem só 120 reais pra gastar, você vai lá e compra um desse e faz suas musiquinhas aí, tranquilo. Agora, por que a Shure e a Sennheiser, elas têm uma durabilidade absurda? Cara, se você for pegar um Shure 57, sempre falo dos 57 aqui, mas qualquer microfone da Shure, você vai ter muito azar, muito azar, se ele durar 15 anos na sua mão. Porque, mano, ele é um microfone que aguenta porrada pra caralho, ele é um microfone de guerra. Caso você não saiba, vou falar, momento história aqui, ó, momento história. Essas duas marcas, as mais consagradas, que é a Sennheiser e a Shure, elas são muito consagradas, por quê? Elas surgiram na época da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, vamos voltar pra Segunda Guerra Mundial. E, assim, na Segunda Guerra Mundial, a galera precisava se comunicar. Então, as tropas precisavam se comunicar, né, via rádio, via não sei o que lá e tal. E aí, o exército ligou pros caras e falou assim, mano, faz um microfone aí que aguente a porrada de uma guerra. Foi aí que o tio Shure lá, o cara da Shure, foi lá e fez o famoso SM57, que é um microfone que foi feito pra guerra, pra durar a guerra. Então, por esse motivo que ele é muito resistente, ele é um microfone que foi feito pra guerra. Tem até muitos testes na internet aí, você pega aí, coloca no YouTube aí. Procura aí, teste de resistência Shure 57. Mano, tem uma galera fazendo, tipo, passa com o trator por cima. E joga do teste muito primeiro andar, não sei o que lá. O microfone não quebra. E a Shure foi a responsável por fazer os microfones pro lado americano. E a Sennheiser, pelo próprio nome, você já deve estar deduzindo, que eles fizeram pro lado alemão. Que é uma marca alemã. E quando acabou a guerra, os cara parou assim, né, e falou assim, tá, vamos continuar com a linha de produção desses microfones, do jeito que eles estão. Por isso que sempre que você vai pedir a dica pra alguém do primeiro microfone que você tem que comprar, a pessoa vai falar do Shure 57. Porque ele é um microfone muito bom, ele é um microfone que vai durar a sua vida inteira. Coisa que um BM800, eu duvido muito que ele vai durar a sua vida inteira. Eu aposto, na verdade, que ele não dura nem um ano na sua mão. Bom, então eu passei um pouco por cima, né, do que é um microfone condensador, pra que ele é usado, pra não sei o que lá, lá, lá. E falei por que que você... Cara, se você só pode comprar um BM800 e você não liga pra que daqui um ano você tenha que comprar um microfone novo, cara, vai na fé, compra esse aqui mesmo, faz suas gravações em casa, suas demos, aprende como é que funciona esse microfone. Aí quando você começar a trabalhar, quando você começar a ganhar dinheiro e puder investir mais, você vai lá e compra um Shure. Inclusive, se eu puder indicar o microfone aqui, eu indico o Shure SM7B. Ele é um dos melhores microfones, se não for o melhor microfone pra gravação de voz que existe no mundo. Eu uso ele, Michael Jackson usou ele pra gravação das músicas dele. Outro microfone muito bom é o Super 55, que o Elvis Presley usava, é o microfone do Elvis, né, todo mundo vê com o microfone do Elvis. É também o microfone que o James Hatchfield do Metallica, ele usa no Ao Vivo, se você for ver lá, exatamente o Super 55. Enfim, cara, quer pegar um microfone de voz? É um condensador, olha a curva de frequência dele e pega o microfone que mais se encaixar no seu orçamento, cara. Se você tem dinheiro pra pegar um Neumann, você pega um Neumann. Quer pegar um Shure? Pega um Shure. Quer pegar um Behringer? Pega um Behringer. Quer pegar um AKG? Pega um AKG, cara. Pega o microfone que se adeque ao seu bolso. Se você não puder pagar, compra o que você puder pagar e tire o melhor proveito desse microfone que você puder pagar. Se você puder comprar esse, cara, espreme esse microfone até o máximo que você conseguir extrair dele de qualidade. Aí quando você quiser e puder dar um passo à frente e comprar o melhor, você vai lá e compra o melhor. Bom, é isso. Espero que não tenha sido repetitivo esse vídeo, mas é mais pra ficar na tua cabecinha aí. E é isso. Um grande abraço pra você. Espero que tenha ficado claro essas paradas aí que eu falei. Clica no gostei. Eu não dou cabeça agora pra pensar em comentário, mas comenta aí qual o microfone que você tá afim de comprar, qual que você tem. Menta aí. Eu tenho um Baby 800, eu tenho um Shure, eu tenho um, olha lá, eu tenho... Então é isso. Compartilha com seus amigos. Sigam o David Cadoca. Ele é o mestre dos magos do microfone. Pode encher o saco dele. Falei lá, ô mano, me ajuda aí, quero comprar um microfone assim, ele vai te falar qual que é o microfone melhor. Inclusive, inclusive, foi ele que me ajudou a comprar esse fone de ouvido. Ele é um nerdão do áudio, num nível absurdo, assim. Eu tava na Noruega e eu percebi que lá os instrumentos não estavam tão caros. Aí eu falei pra ele, mano, eu quero comprar um fone de ouvido bom aí pra fazer mixagem. Um que seja confortável, que seja bom e tal, ter uma resposta boa. Aí ele foi lá, me indicou esse bar da NEME que falou, mano, esse aqui é o melhor e tal. Fui lá, comprei. E muito obrigado, David, por terem me indicado esse fone que é maravilhoso. Então, um abraço pro David Kadoca, um abraço pra você que tá assistindo e tchau.